Antes desse vídeo começar, eu tenho que falar umas coisinhas pra vocês. Pra quem é mais atencioso aí, né, viu que eu mudei a foto do canal, mudei o banner, mudei tudo, e agora tá com esse avatar. Esse agora vai ser o meu avatar, porque o avatar que eu usava era um Kirito, só que um pouco modificado, né, com um óculosinho e uma roupa azul pra ficar mais parecido comigo. Mas, o inscrito do canal, o Hitsu, fez um favor muito grande pra mim. Ele entrou em contato comigo e ofereceu, né, que ele fizesse um avatar pra mim. E eu super curti a ideia, e então a gente trabalhou junto. Bom, o que ele fez foi esse avatar, eu achei muito legal e tal, mas eu dei uma modificadazinha nele, principalmente na orelha, que eu não gostei muito, e ficou desse jeito aí. Dá pra ver a diferença entre os dois, mas foi ele que fez, eu só modifiquei. E a mesma coisa foi nesse outro avatar, que foi o avatar do banner. Eu achei meio estranho, assim, os olhos, o óculos, eu não gostei tanto. Também achei que a xícara ficou muito, muito grande, parecendo uma máscara, né? Então eu não gostei muito, então eu tomei a liberdade, né, de editar também. Não ficou do jeito que eu queria, mas pelo menos é o original, né? É o avatar meu mesmo, meu avatar próprio. Enfim, uma coisa que eu esqueci de comentar. O link do canal dele vai tá aí na descrição, o Instagram dele também. Confere lá, o menino é muito top, velho. Serião, é só coisa de qualidade. Então vai lá, se inscreve no canal dele, dá like lá nos vídeos, comenta dizendo que você veio por mim. Vamos dar essa moral pra ele, porque o menino merece. Tamo junto, volto pro vídeo. Bom, eu tava aqui no meu lindo quartinho, a coisa mais linda do mundo. Olha que tacado bonito, bebê. Porque eu tava assistindo, mais uma vez, né? Porque eu já assisti, muitas vezes já, hein? O Homem de um Soco. Exatamente. Nosso querido amigo, One Punch, velho. Caraca, velho. Essa abertura é eletrizante, velho. Essa abertura é muito boa, velho. Uma das melhores aberturas de anime da face da terra, com certeza. Mas enfim, eu tava aqui assistindo One Punch Man e eu me lembrei que eu tenho... Calma aí. Barulheira do caramba. Eu lembrei que eu tenho o jogo do One Punch Man. O One Punch Man é um herói que ninguém conhece, né? Então, eu pensei em trazer uma gameplayzinha desse jogo. E vamos lá, né? Tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. Nem lembro mais como é meu personagem. Mas beleza, bora lá abrir o jogo e vamos nessa. Nossa querida amiga Bandai, ô louco. One Punch Man é um herói que ninguém conhece. One Punch Man é um herói que ninguém conhece. Aí sim, iniciar o jogo. Finalmente eu posso jogar com controle sem fio, né? No conforto da minha cama. E não preciso ficar na cara do computador jogando com aquele controle com fio. Quem achar aquele meu vídeo sabe do que eu tô falando. Nossa, que legal meu personagem. Nossa. Opa aí. Legal meu personagem, mano. Nem lembrava mais dele. Tá, vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui. Meu personagem tá tendo uma dificuldade pra andar. É pra cá, né? Nossa, tá todo travado. O jogo é assim mesmo? Ah, que massa. O monstro é o bote de treino. Caraca, que voz estranha, cara. Não tem nada a ver com minha voz. Beleza, deixa eu ver se eu lembro como é que joga. Tá, beleza. Toma. Ah, tá. Eu tô num tutorial, nossa. Não acredito que eu tô num tutorial. RT, R2, né? Ah, tá. R2 dá uma aceleradinha. Beleza. Ah, se apertar L e S. Ah, beleza. Agora vamos sobre como atacar. Eu uso o X, que no meu caso é quadrado, né? Mas tudo bem. Tá, ataca. Ok, estamos acostumando com o jogo. E aí eu vou pra essa aqui. O triângulo é um ataque forte. Ok. Esse sistema de combate do One Punch me é bem travado, velho. Eu não gostei muito não, mas tudo bem. Tá, eu tenho que fazer um combo. X quadrado. X quadrado não. Quadrado, quadrado, triângulo. Ok. Combos bem simples, né? Nada demais. Agora eu posso ir pra cima e apertar triângulo. Cara, eu quero pular esse tutorial. Como é que pula? É. Vamos lá. Ataque baixo. Ah, que legal. Deu um atacar embaixo também. Nossa, que massa. Deu uma vadora no inimigo. Tá, como é que pula? Ah, é o X que pula. Pressione e segure o X. Ah, o X é quadrado. Ah, beleza. Cara, tá muito confuso porque eu tô jogando no controle de Playstation 4, né? Ah, o X não é o mesmo lugar do X. Enfim. Ah, é os dois juntos. Não, não é os dois juntos. Ah, é os dois juntos, sim. Cara, eu tô sem paciência já. Pelo amor de Deus. Por último, os golpes mortais. A professora... Enquanto segura a litera... Ah, besteira, besteira, cara. Eu quero... Nossa, toma. Nossa, tem esse golpe no anime. Que massa. Já tenho esquecido. Já tenho esquecido. Ah, velho. Eu quero muito que esse tutorial acabe. Pelo amor de Deus. Ah, tá. LTE. Nossa, toma. Aí, já tá livre o combate. Tá, LTX. Carrega o... O Ki, o Chakra. O... O Cosmo. Haha. Tá, eu só tenho esse poder aqui. Nossa, ele desviou. Caraca, mano. Aqui é brabo. Vou carregar aqui. Agora eu vou pra cima dele. Só toma. Tomou. Agora eu vou pra cima de novo. Toma. Rasteira. Rasteira. Nossa, eu dei uma rasteira, mas não foi. Toma. Toma, toma. Nossa, eu sou muito boa nesse jogo. Vou pra cima. Toma, voadora. Pra cima. Vai, não deu certo. Aí, voadora, voadora. Toma, toma. Tomou, tomou. Tá bom. Agora toma isso. E acabou. Easy. Easy peasy. Também, né? O modo treino. Caraca, mas você é um ladrão prevenido do coronavírus, hein? Porra lá. Começou. Eu fui pra cima. Vou meter o aço nele. Nossa, tá vindo uma guriazinha pra me ajudar. Mas não precisa não. Ai, droga. Como é que defende? Nossa, ele desviou. Ai. Não, pelas costas é covardia. Não, pelas costas não. Levanta, cara. Opa, desviei. Toma, toma. Toma. Tomou. Vem cá, vem cá. Eu quero te... Ó, pulei, desviei. Nice. Tomou. A guriazinha vai chegar, mas não preciso disso, não. Meu pai tem dois empregos. Tô com bem noada e voadora. Não, sai daqui, mulher. Eu não quero saber de tu, não. Ai, socorro. Ai, ai, ai. Ok, tá na hora de usar meus poderes. Vem cá, seu mostinha. Toma, 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 toma. Você vai morrer, seu desgraçado. Ó, voadora. Ia! Easy. Easy peasy, meu filho. Easy peasy. Caraca, mó desumilde esse cara. S, meu filho. S. Nível 5, aê. Não sei pra que serve esse nível, mas tudo bem. Vamos comemorar. Nossa, o Silver Fang, velho. Eu lembro dele, cara. Caraca, os caras tão ameaçando ele. Dá pra ser dublador, olha. Droga. Este velhote deve estar gagá. Hã? Tá de brincadeira? Você é um daqueles heróis otários? Quando chegou aqui? Ah, finalmente um herói. Veio proteger o pobre velhinho aqui? É mais um metidinho da classe C. Hora de aprender uma lição, metidinho. Nossa, metidinho, meu Deus. Usamos arte marcial para conseguir o que queremos. Somos a gang mais barra pesada dessa quebrada. Nossa, ele é um funkeiro. Começou, começou. O cara tá armado, isso não vale. Mas eu quero nem saber, eu vou meter a surra nele. Vem aqui, seu boy, tola. Vai levando. Ai, meu Deus. Não, era brincadeira, moço. Brincadeira, brincadeira. Caraca, velho. Calma aí, vem seu Silver Fang. Bora. Silver Fang é da hora. Vai, toma. Vem aqui, vem aqui. Nossa, o Silver Fang tem muito golpe. Calma aí, calma aí. Vem cá. Não, 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 não. Calma. Toma isso. Ah, velho. Manda. Toma. Nossa, morreu. Os caras estão tudo armados, velho. Vamos lá, eu tenho que carregar o Ki. Ai, ai, droga, 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 droga. Nossa, depende. Desviei. Ok, eu tenho que carregar o Ki. Toma. Tome, Leon, calma. Nossa, a vida que tirou do cara, meu amigo. Tá, agora vem, droga pra mim que eu quero bater em mulher, porque eu sou machista opressor. Só zoeira, tá, galera? Pelo amor de Deus. Ai, 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 opa, desviei. Toma, sua otária. Toma. Ó, 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 voadora. Ai, droga, eu não consegui. Calma, 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 calma. Ó o combo, ó o combo. Ai, velho, eu tô sendo combado. Calma. Olha aí, olha ali, olha ali. Nossa, o que foi isso, cara? Como assim? Levanta, cara. Toma, 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 toma. Toma, toma. Nossa, ela desviou. Ai, desviei. Opa, opa. Toma. Cara, eu como tô torto. Voadora. Ah, velho. Calma, 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 calma. Calma, toma, 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 toma. Aê, caraca, aí sim. Vai, violência contra a mulher. Diz que 192. Não faço ideia do que eu acabei de falar, mas tudo bem. É, vamos lá. Nossa, ela... Nossa, eu sou puta. Mas vai morrer. Adeus. Vai morrer pro meu golpe especial, que custa 3 de Ki. Toma, 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 toma. Aê, caraca. Ganhamos, poxa. Quem? Tocou do Silver Fang? Meu Deus. Calma, ele deve estar... Meu Deus, socorro. Ah, trouxa. Vem cá. Vem cá. Toma, toma, toma. Meu Deus, eu não tiro nada de dano dele. Caraca. Acho que ele tá me treinando, né? Opa, não vai me pegar, não. Toma. Não, 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 não. Nossa, ele tira muito dano. Desviei. Vai, vai. Usa o poder. Nice. Droga, não tira nada de dano. Meu Deus. Meu Deus. Ai, 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 ai. Mudando. Caraca, velho. Ah, tá. Iniciante, beleza. Mano, o cara é o Silver Fang. O cara tá zombando, porque eu perdi pra ele. Mas tudo bem. Aquece. Caraca. Esse jogo é divertido, hein? É meio mal feito, mas é divertido. Pois é. Esse vídeo foi só pra mostrar mesmo um pouco da gameplay desse jogo. Eu tava revendo um One Punch Man, né? Então me deu vontade de jogar. Então por que não jogar com vocês, né? Com vocês assistindo e tals. Então, esse foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí pra ajudar. Compartilha pros seus amigos. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra tá recebendo todas as notificações aqui do canal, beleza? Conto com o apoio de vocês. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Até mais.